É o Neife, nem melhor nem pior, os diferenciais Tadinho, 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 Tadinho MC Rezinha a voz, entendeu? Não entendeu? Tá surdo Elas estão descontroladas, só tem mulher safada Não é fim de partir a roupa e já tão tudo pelada Eu não sou prefeito, não ouvido de promessa Aproveitem, garotas, não existe outra vida É essa ou essa Hoje é dia de cachorrada, noite da safada Vem me dar, vem me dar, vem me dar Fica louca, pode tirar a roupa Então toma sua safada Hoje é dia de cachorrada, noite da safada Vem me dar, vem me dar, vem me dar Fica louca, pode tirar a roupa Então toma sua safada Tá olhando novinha, porque que é fuder? Se eu sento de jeito, te dou a sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no patrocon Foca, 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 foca de quatro, de quatro, joga mais forte Foca, 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 de quatro, de quatro, de quatro, joga mais forte É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi E elas mandam o John Jones Não tem jeito Para todas as peças se baixaram Elas estão descontroladas, só tem mulher safada Eu nem pedi pra tirar a roupa e já tão tudo pelada Eu não sou prefeito, não pinto diplomar Aproveita e garotas, não existe outra vida É essa ou essa Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar, vem me dar, eu quero Fica louca, pode tirar a roupa Vem me dar, vem me dar, eu quero Fica louca, pode tirar a roupa Então toma sua safada Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Então toma só safado Tá olhando novinha porque é fuder Se eu sinto de jeito de dar uma sacada As minas já tão preparadas Elas tão viciadas no negócio do rosto Soca, 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 soca De quadro, de quadro, conta mais Soca, 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 soca De quadro, de quadro, conta mais É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi E elas mandam o John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se fecharam É a number one, pô Recompanha também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Fitch Dance É o Neife Nem melhor, nem pior O GIFARENCIÓ